Só existe o extraordinário, o sagrado, o maravilhoso. O comum é criado pela mente. O comum é uma ideia de pensamento. É só uma ideia, é só uma etiqueta, é só um rótulo. Procura o comum, entra dentro. Não fica nas viradas, entra dentro e vê se alguém é comum. Se qualquer coisa que tu olha é comum, se alguma parte da vida é comum, claro, olha assim meio desavisadamente, tu vai encontrar um monte de coisa comum. Mas olha com mais carinho. Todo convite é começar a olhar com mais carinho para o comum. Não vai para o extraordinário. Porque o extraordinário, no início, é só uma ideia dentro da cabeça também. Vai para o comum. E o comum te revela o extraordinário. Porque, na verdade, com uma atenção, com muito carinho, com amor, com um olhar, com uma visão, o comum não é comum.